Os territórios contemporâneos, eles não se fecham em si mesmo, eles se abrangem cada vez mais, eles se contaminam em rede, ele cria toda uma teia que a gente não sabe exatamente como essa teia eclode e ela se espalha tão rápido, porque o fenômeno cultural, ou seja, ele aparentemente local, mas ele não é local, ele só é aparentemente local, essencialmente ele vem de outras culturas, ele surge de outras culturas, quando ele vem até nós, nos nossos crescimentos, aí seria mais nosso crescimento histórico, nessa materialidade histórica, é que a gente vai dizer assim, ah, então quer dizer que está acompanhado em mim isso porque eu tenho essa matriz, eu tenho essa matriz, ou a minha cultura, na minha cultura há essas matrizes e essas matrizes me organizam o pensamento, então logo se me organiza o pensamento eu posso dizer que essa cultura está dentro do meu fazer artístico. Fazer arte e ter coragem de estar em cena, no momento em que a pessoa está em cena, no momento em que a pessoa se predispõe, se propõe a pensar que o corpo dela agora naquele espaço está fazendo um espaço cênico, qualquer pessoa pode fazer arte, independente dela ter uma formação de teatro, ou em teatro, ou dança, ou até plástica performativa, é só dizer assim, eu vou fazer, então ao momento que aquele sujeito dentro da sua história se percebe como ator também na sua história, ele também se percebe como ator que pode atuar e pode fazer uma cena, seja ela cultural, social ou artística, a questão agora vai estar, é como é que ele cria esteticamente essa arte, é o que vai dar a esta arte que ele está fazendo, por ele ter a coragem de mostrar os seus próprios princípios filosóficos, que são as suas próprias buscas, as suas procuras e ao que isso adere ao pensamento dele. Neste caso nós buscamos as referências, aí foi como nós conhecemos a multireferencialidade, onde nós percebemos que poderíamos trazer elementos de várias situações sociais, culturais, filosóficas, históricas, dizer assim, ah, então nós podemos fazer com esses elementos daqui, nós não precisamos só seguir x coisas, mas nós podemos seguir a várias, a n coisas, a n pensamentos, a n filósofos e criar só o nosso livre pensamento, que seria justamente esse estado de potência, se potencializar para fazer arte, se potencializar para fazer viver aquilo que está dentro de você, que é a própria arte, que por mais que adentramos em outras coisas, mas está colado na gente já assim, é como se fosse determinante, é, você tem que fazer arte, você pode fazer qualquer outra coisa, mas você também tem que fazer colado a isso arte, porque se você não fizer, você simplesmente se estagna, você paralisa, você se sente amorfo mesmo, se sente sem perspectiva, e a arte, ela mesmo vindo desse caos, dessa coisa toda, dessas necessidades que a própria cultura impõe aos artistas, ele também se propõe a fazer, e aí ele vai fazer da sua forma, mas a sua forma, ele percebe que pode ser a melhor forma no pensamento dele, na filosofia dele, na estrutura de pensamento dele. O artista popular, primeiro ele faz a sua arte, depois alguém pensa para dizer o que foi que ele fez dentro daquela arte dele, para dizer que aquilo está assinadamente bem, ou assinadamente esteticamente isso, ou aquilo, né, então assim, mas ele sabe que ele pode se propor, ele pode fazer, então acredito que qualquer pessoa pode fazer arte, pode não ter um embasamento ainda filosófico, ou alguém embasar o seu próprio fazer artístico em filosofia. O louco é uma criação, uma fantasia, toda obra de arte é um processo de fantasia. Eu tinha um desejo de me perceber como era que o processo de conhecimento, de cognição, era construído dentro do barracão do mestre de guerreiro Manoel Vinâncio. É aí que surge o louco e surge esse trabalho. Então, a partir desse estudo com o guerreiro, que durou um ano, eu percebi que ele era formado por peças embaixadas e os entremeios, né, então as peças eram as partes, são as partes dançadas, as embaixadas são as partes declamadas e os entremeios são curtas representações dramáticas ou figuras presentes na dança, que na verdade elas não estão mais presentes porque elas não são mais encenadas pelos brincantes. O guerreiro não conta, o único entremeio que é encenado hoje é o entremeio do boi. Então, a partir desse material da pesquisa do guerreiro, nós começamos a trabalhar, a pensar num produto coreográfico, como é que esse estudo poderia estar referenciando um trabalho de dança. Com o estudo da filosofia címica, a gente percebeu que tinha conceitos na filosofia címica como parresia, que era a liberdade de falar e de agir, desfigurar a moeda, que também era um conceito muito forte, e aí a gente pensou na ideia de desfiguração, ou seja, o trabalho está sendo construído, mas para ele ser construído ele tem que ser desfigurado. Para ser coreografada cada figura, para ser pensada esteticamente, cênicamente cada figura, a gente se utilizou da multireferencialidade, né, que é a teoria francesa, que vai falar dos conceitos de autorização, bricolagem e multireferencialidade no sentido de que as coisas estão aí no mundo e que pode referenciar e por si só elas referenciam outras coisas. Então, junto com o entremeio do louco, a gente falou, bem, quem é que tem uma referência tão forte hoje na contemporaneidade, que poderia estar sendo importante para o grupo, para esse tripé corpo, pedagogia e filosofia, que não fosse Arthur. Então, Arthur, além da própria questão da loucura dele, tem o próprio pensamento dele em relação à tradição, com o envolvimento dele com a dança de baile, com as danças orientais, e então foi um elemento muito forte. Então, a partir desse contato com Arthur, a gente foi descobrir as glossalalias, né, que são linguagens de louco, que ele também se apropriou e criou um repertório de glossalalias. A gente escolheu uma e incorporou ao trabalho. A gente está fazendo um trabalho de dança na contemporaneidade, com referencial de dança tradicional, mas que, na verdade, não são aqueles entremeios que foram encenados, porque já foram encenados. Nós estamos encenando os nossos entremeios, criando os nossos entremeios. O louco, ele é um pouco de todos nós também. Todo mundo tem os dois lados. Por isso que a gente pensou em a máscara ficar atrás e utilizar essa coisa de frente e trás, como uma possibilidade de dizer que é uma outra face, a nossa racionalidade e a nossa loucura, que está sempre presente. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco. O louco. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós. O louco, ele é um pouco de todos nós.